3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O Espírito sempre nos chama e nos atrai O Espírito e a noiva dizem, venha, e quem ouvir, que diga venha, e quem tiver sede, que venha, quem quiser, que tome a água da vida gratuitamente. Amém. Venha, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor sempre nos chama e nos convida a segui-lo e a acolher tudo o que nosso Pai Celestial tem reservado para nós. Podemos receber livremente a abundância de graças que o Senhor nos oferece. O problema é que nós, homens, muitas vezes ignoramos o chamado de Deus por estarmos ocupados com outras coisas. Lembremos-nos da parábola do grande banquete que havia sido preparado. Os convidados não compareceram e cada um deu um motivo diferente para sua desculpa. Todos nós sabemos que o Pai não nos força a aceitar sua graça. Mas, se não seguirmos seu chamado amoroso, uma dimensão importante de nossa vida permanecerá não cumprida. O quanto nosso Pai poderia trabalhar por meio das pessoas, até mesmo além de sua salvação pessoal, se elas apenas respondessem a seu convite. Lembremos-nos das palavras de Jesus. O Espírito sempre nos chama e nos conduz de toda a diversidade para a plenitude da vida. O Espírito sempre nos chama e nos atrai para glorificar o Pai Celestial. O Espírito sempre nos chama e nos atrai para proclamar o amor do Pai Celestial. O Espírito sempre nos chama e nos atrai para sairmos ao encontro do Senhor que retorna. O Espírito sempre nos chama e nos atrai para que venhamos à fonte da vida e bebamos dela. Abra, 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 Abra. Abra, Abra. Amém.